Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar é preciso dizer que esse é mais um vídeo explicativo, não é de entretenimento como sempre faço. Quem acompanha o canal Mundo Proibido sabe que sou fascinado por lendas e mitos. Isso se deve por causa de minha mente inquieta frente a preguiça ou incapacidade do ser humano em não compreender ou pelo menos tentar entender tudo isso. Um ótimo exemplo são anjos, demônios, deuses, alienígenas e os gigantes. Mas também temos os vampiros. Eles fazem parte da cultura de muitos países, mas também são protagonistas de vários livros e filmes. Contudo, será que realmente são coisas inventadas pelas antigas civilizações ou até histórias para vender livros e filmes? Ou não, em todas as lendas e mitos sempre há um fator real. Os vampiros que aparecem nas obras de ficção são seres poderosos que chupam sangue. Porém, tem alguns que até amam. Eles atiçam nossa imaginação e por isso arrematam caminhões, aliás, carretas de dinheiro diante de tanto sucesso. Mas você já se perguntou se foi algum gênio, um sujeito super criativo que acordou durante a noite, se sentou e escreveu tudo isso? Estou dizendo que o ser humano não seja capaz de criar coisas do zero, longe disso. Porém, neste caso não. Já ouviram a célebre frase? Nada se cria, tudo se copia e se adapta. Mas para entender tudo isso, vamos à Idade Média. Uma época em que muitos morriam por desconhecimento, especialmente por doenças como a raiva. Uma doença que debilitava, mas tinha algo bem pior. Quem apresentasse tais sintomas eram considerados vampiros e eram caçados. Contudo, o que poucos sabem é que a ideia do vampirismo não vem da Idade Média. Muito antes, pelo contrário. Ela vem de uma das culturas mais antigas, da cultura suméria, já que as primeiras tábuas de argila há referência sobre o vampirismo. Isso mesmo que você ouviu. Porém, antes de continuar é preciso dizer algo fundamental para os novos inscritos. Os antigos que acompanham o canal já sabem. Ao longo da história, os termos e os dizeres foram sendo mudados ou transformados. Então, a ideia do vampiro, como conhecemos hoje pelos filmes, era bem diferente de sua origem. Porém, se você prestar atenção, entenderá sem qualquer dificuldade. Até porque você é inteligente e eu sempre faço vídeos assim, de forma didática. Bem, na cultura suméria existe uma palavra chamada Utuku. Essa palavra designava pessoas que eram capazes de contactar os deuses Anunnaki. Se o contato fosse bom, os Utuku se transformavam em Shedu. Essas eram pessoas que se tornavam queridas dos deuses. Do outro lado, se o contato com os deuses fosse algo ruim, essas pessoas se transformavam em Maskin. Os Maskin eram pessoas que possuíam uma espécie de maldição, porque saiam pela noite para se alimentar das almas. Mas tem mais. Após a morte, os Maskins não tiveram o enterro e essa maldição podia até ser repassada para mulheres que amamentavam seus filhos. Bem, essa, vamos chamar de maldição suméria, começava a dar uma ideia ancestral do vampirismo. E essa ideia só ganhou força décadas depois, a ponto de ser absorvida pelas culturas Akkadia, Babilônica e Assíria. Agora vejam, assim como os Sumérios, que chamavam essas pessoas de Utuku, os Assírios também tinham uma palavra para indicar coisas ruins. Para eles, era o Zequimo, que significa aquele que foi arrebatado. Esses Zequimo eram pessoas que morreram antes do tempo e tiveram sua entrada proibida no mundo dos mortos, e por esse motivo se tornaram violentos e vingativos. Agora vejam que interessante, os Hequimo eram descritos da seguinte forma, seres gigantes e com força sobre-humana. Essas criaturas tinham a capacidade de se transformar em figura das sombras, em fumaça ou ventos malignos depois de sua morte, porém, poderiam virar algo mais bizarro. Se essa morte fosse por falta de comida, por afogamento ou se morreu trancado em uma prisão, eles se transformavam nos Alu. Esses Alu eram criaturas com pele e rosto esbranquiçados, que saiam pela noite para morder e extrair sangue de suas vítimas. E aqui temos exatamente a ideia dos vampiros, como conhecemos nos filmes, porém, esses registros foram há mais de 3600 anos. Mas é só o começo. Os Assírios combatiam essas criaturas de duas formas, primeiro com tochas de fogo e segundo dando oferendas de sangue. Mas veja bem, não estamos falando de almas ou algo que deixava o povo com medo. Estamos falando de alguma coisa enfrentada, combatida por eles, aliás por muitos, frente a frente e que estão registradas em um dos documentos mais antigos do planeta. Percebam que nas duas culturas há algo em comum, tanto o Zutuko quanto o Zekimo. O comum é a transformação, primeiro é uma coisa, depois vira outra, exatamente como as transformações do vampirismo moderno, a pessoa mordida e se torna vampiro. Mas tem algo mais interessante e você verá a conexão claramente, aliás com outras culturas, religiões e histórias que talvez você conheça. Vamos lá. Se trata da palavra Lirit. Na cultura hebraica Lirit foi a primeira e verdadeira mulher de Adão que por sua decisão fugiu do paraíso indo ficar com um demônio chamado Samael, assim gerando os primeiros vampiros. Contudo, isso é na cultura hebraica porque milhares de anos antes o termo Lilith aparece em outro lugar, de novo na cultura suméria. E mais, de maneira literal, lá está sim, Lilith, Liluto, mas também aparece como Inanna, Instar, enfim se trata de uma deusa Anunnaki ou podemos até entender como uma espécie de sucubus medieval. Para quem não sabe, sucubus são invasores de sonhos e muitas vezes roubam a energia sexual das pessoas. O resumo da história é o seguinte, Lilith ou Inanna está dormindo no jardim quando é violada. Então acorda e com toda fúria destroça milhares de pessoas. Vejamos o que está escrito em uma das passagens da tábua sumeriana. Entre as raízes Gilgamesh atingiu a serpente que não conhece nenhum feitiço. Em sua táçaro pássaro hindu, seus pequenos tiveram que fugir para a montanha e dentro da Virgem Lilith destruiu sua casa, teve que fugir para o deserto. Isso foi escrito milhares de anos antes do que traz a cultura hebraica. Lilith abandona Adão e forma a raça de vampiros. E aqui temos a origem do vampirismo. A ficção, os autores, os escritores pegaram, mudaram, transformaram e fizeram muito dinheiro. Porém com algo registrado em um dos primeiros livros, se não o primeiro documento da história da humanidade. Lembre-se da frase que mais uso. Em todas as lendas ou mitos, sempre há um fator real. Viram que interessante? A verdadeira origem, uma evidência contundente e registrada, assim como tantas outras que foram sendo mudadas ao longo do tempo. Mas como sempre faço, existe um outro lado. É mais do que evidente que poderia ser uma doença ou uma má interpretação. Contudo, também poderia ser algo físico, já que os assírios usavam tochas para se defender de algo que os atacava e que era incompreensível. Bem, eu paro por aqui. Esse novamente é outro tema que daria um vídeo de uma hora e se vocês gostaram, já sabem o que devem fazer. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.